Nós vamos ao vivo para a capital agora, vamos com a Ingrid Rocha, que tem informações para a gente sobre a visita do ministro a Mato Grosso do Sul. É isso, Ingrid? Bom dia para você. É isso sim, Ana. Bom dia para você, bom dia também para toda a sua audiência. Hoje, Campo Grande recebe a visita aqui do ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. Ele cumpre dois compromissos aqui na capital. Agora pela manhã, às 9 horas e 45 minutos, o ministro vai participar da inauguração do Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública Regional Centro-Oeste e mais tarde, às 3 horas da tarde, também cumpre outra agenda de inauguração, mas agora, na parte da tarde, da Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira 2. Anderson Torres tomou posse como ministro em março deste ano e está há praticamente cinco meses, então, à frente da pasta de Justiça e Segurança Pública. Vale destacar que este é o quarto ministro que vem a Mato Grosso do Sul em pouco mais de um mês. No final do mês passado, recebemos a visita do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. No começo de agosto, esteve aqui no estado o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, que participou da inauguração do Aeroporto Internacional de Campo Grande e também vistoriou algumas BRs aqui no estado. E, por fim, também recebemos o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Álvaro Pereira, que visitou o município de Corumbá. Além deles, também a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ministra Sumato Grossense, que participou de algumas agendas desses ministros e também acompanhou o presidente Jair Bolsonaro neste ano aqui no estado. Então, hoje recebemos a visita do quarto ministro em pouco mais de um mês, a Mato Grosso do Sul.